Alguns transmitem malária, outros outras doenças, mas há uma política de agrotóxicos pelo ar. Cada incesto tem um neto, tá para neto de outro incesto. Cada incesto tem um neto, tá para neto de outro incesto. De acordo com uma lei estabelecida, de driblar sempre a morte com a vida. Cada neto de outro incesto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro incesto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro incesto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro incesto fica mais forte tomando inseticida. Ele havia nascido de um pântano qualquer. Um belo dia, usou em cima das páginas do filósofo alemão Nietzsche, onde o filósofo diz que os fortes quando tomam veneno, o veneno só os torna mais fortes. Ha! Olhou para aquela bela lata de DDT à sua frente e tomou todo o seu conteúdo de um só gole. Neste dia, estouraram-se os neurônios e eis que nasceu o primeiro supermosquito de todas as gerações. E ele me manda este recado para vocês. Caralhas, seres humanos, arrependei-vos! Vão serem julgados pelo Tribunal Popular da Frente de Libertação Nacional e Universal dos Mosquitos. Sou o meu comando. Acusados de massacres, torturas e cruéis assassinatos. Milhares de bebês mosquitos, mulheres grávidas mosquitos, anciões mosquitos. Caralhas, arrependei-vos! É chegada a vigésima quinta hora. Ouvi falar que uma púlpia e um piojo estão no mesmo caminho. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro incesto. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro incesto. De acordo com uma lei. Estabelecida, sem triblar, sempre a morte. Oh, a vida! Cada neto de outro incesto. Fica mais forte, tomando inseticida. Cada neto de outro incesto. Fica mais forte, tomando inseticida. Mãe, mãe! Onde o senhor de Araraquara? Capreto de mosquito, eu tô com medo, mas Canalhas, arrependeis-os Canalhas, arrependeis-os